Nesse vídeo eu vou dominar todos os elementos e até mesmo conseguir o elemento secreto E o primeiro elemento que eu vou conseguir aparentemente é o elemento de ar Olha que da hora mano, agora eu já tenho o poder de ar cara E eu também ganhei uma varinha E aparentemente ela me dá o poder de pulo É, só com o poder de pulo pra eu conseguir escalar isso aqui mesmo Olha, realmente funciona cara, que da hora Esse poder de ar é muito bom mano Tá, esses pulos aqui são um pouco mais difíceis E olha, parece que aqui em cima tem uma cidade cara O que é isso aqui? Cheguei Olha, parece que aqui estão os próximos elementos Então além do ar a gente vai ter todos esses elementos aqui mano Fora claro, o elemento secreto que eu só vou conseguir depois de coletar todos eles Que isso? O que que tá acontecendo? Que isso? Quem me acertou? Cadu? Parece que temos um fracote elemental por aqui, não é mesmo? Ai Cadu, o que que é isso? Você me atirou? O poder de água e de ar? Exatamente, eu já tô no segundo nível E eu vou ser o elemental mais poderoso desse servidor Isso é o que veremos Então eu vou fazer que nem você Cadu, seguindo a ordem E eu vou conseguir meu elemento de água E com isso eu recebi uma bússola de água Cadu, tchau tchau Que eu vou conseguir meu próximo elemento, tá legal? Que isso? Vai tentando, pangaré Que eu já vou pro poder de fogo Ah, com o Cadu me atrapalhando vai ficar mais difícil Aparentemente A bússola tá apontando Que o meu elemento de água tá pra lá Só que pra isso eu vou ter que navegar o oceano, claro Então pra me ajudar Eu vou pegar algumas madeirinhas Pra gente tá podendo construir um barco E agora que eu já tenho alguns recursos básicos Pelo que tá falando O caminho tá pra lá Então vamos continuar seguindo E a bússola tá apontando bem pra cá, mano Pra esse templo do oceano Bom, eu já tô vendo que a entrada tá bem ali embaixo E o pior é que toda essa região, mano É completamente feita de água, cara Mas tem pelo visto essas arezinhas aqui, ó Que eu posso parar pra respirar Ufa Mas esse labirinto aqui é infinito, galera E eu não tô achando nenhum lugar pra poder respirar Cadê? Ai, que droga Desse jeito eu vou morrer, mano Eu morri Não é possível Não é possível que você tá fazendo uma burrice dessa O quê? Você se torna um elemental pra não usar o elemento Ah, não? É muito burro É muito burro Eu tenho elemento de ar Por que eu não usei ele pra poder respirar? Pega fogo, vai Você tá merecendo Que agora eu tenho o elemento de fogo, fracote Para, Cadu Para de retirar em mim Eu vou embora Olha isso, galera Como vocês podem ver A minha respiração tá diminuindo Mas quando eu uso o poder do ar Olha isso, ela volta tudo Parece que eu ganhei algum efeito, cara De respiração aquática Porque, óbvio, eu sou de ar, né? Eu consigo respirar debaixo d'água Olha, mano Parece que é bem por aqui Essa sala é diferente Parece que é uma espécie de segundo andar Na verdade é o final É pra cá que a bússola tá apontando Por um elemento de água Por um elemento de água você será todo meu E agora eu tenho duas varinhas A varinha de ar que eu posso pular E a varinha de água que eu posso soltar uma bolha E eu também tenho outro poder, mano Invocar clima Olha, galera Eu consigo fazer chover, cara E até mesmo parar a chuva Que maneiro É, mas vamos ser sinceros, né? Esse poder de água não parece ser muito útil, não Vamos ser sinceros Provavelmente o poder de fogo O elétrico O de alma E até mesmo o elemento secreto Devem ser muito mais poderosos Pode ter certeza que é bem mais poderoso, Problems Ai, que dor Oh, meu Deus Que dor Deixa eu te mostrar como é que se faz, pangareca Pá, de brincadeira É assim que se usa o poder de elemento O fogo é muito mais poderoso Eu preciso conseguir ele agora Ah, não O Cadu me matou Agora sim Vamos conseguir o poder de fogo Olha Eu consegui uma bússola, mano Apontando pra onde é que é o próximo item, velho E aparentemente Tá pra lá Pior que eu tô muito curioso pra ver qual é esse poder de fogo Esse poder de ficar chovendo não tá me ajudando muito Olha, mano Pelo que eu tô vendo A minha bússola tá apontando, ó Exatamente pra aquele beacon, ó Cês tão vendo? Aquele rastro no céu Aparentemente O resultado é essa área aqui de Nether, mano Olha, cara Tem literalmente um portal aqui, cara Bom, eu imagino que o meu poder de fogo deve tá lá Então eu vou entrar Chegamos Mas, meu Deus do céu Olha isso, gente O Nether tá todo infestado de lava Não é à toa que eu vou pegar o poder de fogo Como vocês podem ver Eu tô completamente pingando água Então eu posso usar isso ao meu favor Como eu sou de água Eu imagino que sim Eu transformo a lava em obsidian Olha que da hora, cara Pior que minha bússola Tá completamente alucinada aqui no Nether Ela não aponta pra lugar nenhum Mas pelo que eu tô vendo Tem uma espécie de estrutura Meu Deus do céu Tem muito blaze aqui, cara Por sorte eu tenho meu poder de água Que dá muito dano neles Olha que estrutura é aquela, cara Eu tenho certeza que é aqui Que a gente vai conseguir o elemento de fogo, mano E eu já vou fazer uma espada Porque pelo que eu notei Tem um monte de bicho ali na frente Porque aquilo ali é uma espécie de fênix Vem cá, blaze Vem cá, meu filho Seja apagado, rapaz Vai embora Que isso, fênix? Não atira em mim, não Você tá doida Por sorte eu prendi ela Numa bolha de água E pelo que eu tô vendo, mano Tá exatamente bem aqui O poder de fogo Só que ele tá preso Eu tenho que liberar ele de alguma forma Vai embora, fênix Não me mata, não, fênix Não me mata, não Ah, que droga Mas que droga, mano O que você quer que eu faço Pra eu conseguir libertar esse poder de fogo, hein Procure nas torres da fortaleza Olha, tem algumas torres aqui do lado Que pode ser que tenha alguma coisa Deixa eu dar uma olhada no que tem aqui em cima Mas essa torre não acaba nunca, rapaz Já tô no topo do Nether, quase E aparentemente eu devo ter que desativar essas lavas 1 de 4 prontos Desativa a segunda torre 2 de 4 E eu também desativei a terceira E a quarta Deve ter aberto Olha, galera Parece que a gente conseguiu transformar tudo isso aqui Em água, mano E com isso a gente dominou o fogo E com isso o poder de fogo foi liberado Olha pra isso Que da hora que eu fiquei, cara Eu ganhei o poder bola de fogo, mano E eu basicamente consigo lançar Essa bola de fogo aqui, ó Ninguém pode me derrubar A mesma bola de fogo que eu lanço Há muito tempo atrás Mas, Cadu, que elemento você é? Eu sou do elemento do raio Elemento elétrico Quer dizer, na verdade Eu vou te mostrar na prática aqui, ó Você não consegue me derrotar, não, Cadu Esse elemento é muito fraco É? Tenta me derrotar? Vamos ver Fica preso aí, Cadu Que isso? Para de me tacar raio, Cadu Que isso? Ah, que droga Muito fácil Você percebeu, né, Problins? O elemento raio é muito superior A essa porcaria de elemento que você tem E você nunca vai ser mais poderoso que eu Eu vou sim, Cadu Ah, eu tenho que longa de bloquear Todos os outros elementos Principalmente esse aqui, cara O elemento secreto Então, pra isso eu tenho que conseguir Seguindo a ordem O próximo é o elemento elétrico Pera, dessa vez eu não recebi Nenhuma bússola Eu recebi esse sumonar raio Transforma os três mobs diferentes Com o elemento elétrico O quê? Eu só tenho cinco minutos? Tá, de brincadeira É bom eu chegar e começar A procurar esses mobs, mano Eu posso transformar, por exemplo Sei lá, um porco Cadu, o que você tá fazendo aqui? Você acha mesmo que eu vou deixar? Você conseguiu o meu elemento? Fica suave aí, cara Fica na bolha Sai daqui Sai daqui Porcaria Vai ficar me atrapalhando Eu vou te colocar pra trás, seu mané Essa bolha aqui me prendeu Tem uma casa bem ali, mano Talvez tenha um villager Ele é um dos mobs Que a gente consegue transformar Com raio De fato, galera Parece que tem um villager aqui, ó Senhor villager Toma raio Ele virou uma bruxa Vem aqui, Broblins Tu vai conseguir essa missão, não Ai, você ainda tá aqui, cara Do que droga, cara Ah, espertinho Eu tô usando pro elemento de ar Pra fugir, né? É claro que eu tô usando Assim eu consigo pular mais alto Olha, tem uma vila bem aqui, mano Será que nessa vila Vai ter mais algum mob? Tem alguns mobs do Minecraft Que conseguem ser transformados Com raio Faltam mais dois Me fala, Cadu Tem algum mob aqui? Não, sai! Então eu vou te deixar Descastigo nessa bolha Me fala logo Tem algum mob aqui, senhor, não, hein? Ai, não, não tem, não Ai, seu pulgaré Ai, eu sei que seu tempo tá acabando Não adianta tentar ficar me prendendo Achei, Cadu Um pouco Ele virou um zombie pig Mas agora tem que correr rápido, velho Eu só tô com meio de coração Não, droga! Que falta só um mob Eu tenho que achar ele logo Antes que Cadu me pegue Falta um minuto, galera Eu tive uma ideia Talvez eu consiga encontrar um creeper Nessa caverna aqui, ó Você tacar raio neles Que, Cadu? Você não vai nada, rapaz Você tá preso na minha bolha Não, não, não Você que vai ficar preso na minha bolha primeiro, Cadu Ai Não, tem um zumbi Mata ele, zumbi O zumbi não transforma Mas o creeper transforma Transforma, creeper Droga, eu não consigo usar o raio Porque ele tá dentro da caverna Eu tenho que atar ele pra fora Vem cá, creeper Vem cá, creeper Fica na bolha Não, você não vai matar ele, não Eu vou matar ele primeiro E você fica na bolha também Não, para de me prender Agora quando o creeper descer Toma raio Cadê o meu poder? Eu conclui a missão Que droga Não era pra você ter conseguido Ah, aquele Cadu me paga Mas peraí, gente Olha, eu consegui o poder elétrico Eu já tô com a varinha da eletricidade também Ah, garoto Eu já cheguei no mesmo nível do Cadu Mesmo nível? Pera, Cadu Você tá de gelo Que isso? E você tá congelado Mas Cadu Você tava de elétrico agora há pouco Enquanto você tava mortinho da silva Pro meu raio Eu tava fazendo a missão do gelo E eu já sou o elemental mais forte Você nunca vai chegar no meu lugar Ah Sempre o Cadu me matando Eu não aguento mais Eu também já vou correr atrás do poder de gelo Porque eu preciso desse elemento secreto Vai, gelo E eu ganhei a bússola de gelo E aparentemente o local que eu tenho que ir é bem pra lá, mano Eu tenho que ir pras montanhas de gelo desse servidor Ah, não esperava outra coisa, né? Rapaz, subir essa montanha não vai ser nada fácil, mano Até porque eu não tenho nenhum poder de voar ainda Por isso, mano Eu acho que eu vou coletar alguns recursos, cara Tá na hora de criar algumas ferramentas E também pegar bastante madeira, mano Porque senão eu não vou ter bloco pra poder subir essa montanha, né? Ela é imensa, rapaz Ela é gigantesca Não tem como E pronto Eu cheguei bem aqui no topo Cadê o item de gelo? Não é possível O que você tá fazendo aí em cima, pangaré? Cadu? Eu tô tão burro que eu que sou seu adversário Vou ter que te ajudar Não é essa montanha não, trouxa Eu vou embora pra pegar o meu próximo elemento Não é essa montanha? Tá de brincadeira A bússola não tá apontando ainda pro lugar certo Eu tenho que continuar indo O Cadu tava certo, mano O lugar que eu deveria estar era esse aqui, velho O bioma de neve, cara Era pra cá que tava apontando Eu que não sou bobo nem nada Eu vou fazer um barco Porque assim, andar no gelo fica muito mais rápido e divertido, rapaz Agora sim Olha, galera Pelo que eu tô vendo Eu tô no topo dessa montanha, cara Vai ser difícil subir isso aqui Porque ele é três vezes maior que a outra montanha que eu subi Mas vai tá valendo a pena Cadu, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Pode sair Você não vai subir aqui em cima, não Peraí, que poder é esse, Cadu? Você tá de terra já? Eu sou do elemento da natureza, pangaré E não adianta tentar escalar essa montanha, não Vai embora Ah, que jogo Ele não para de me atrapalhar Eu tenho que fazer alguma coisa Olha, tem também alguns blazes de gelo Parece que tão defendendo o cristal, mano Eu tenho que tomar muito cuidado pra eles não me verem, cara Senão eles vão começar a atirar em mim E eu vou cair isso aqui tudo Toma raio, Cadu Não adianta atacar os blazes, não, rapaz Tem eu também pra atrapalhar O que? O Cadu me congelou e ele me matou, velho Ah, que droga, cara O Cadu tá me impedindo de conseguir o elemento secreto Ele quer conseguir na minha frente Mas eu tenho um plano Se o Cadu vai ficar perdendo tempo dele me vigiando dali Eu não tô nem aí, cara Eu já sei por onde eu vou Eu vou por debaixo da montanha A minha ideia é basicamente cavar um túnel até o centro E depois que eu já estiver no lugar certo Começar a cavar pra cima, rapaz E ir subindo até a gente conseguir coletar o nosso item Essa estratégia não tem como falhar Parece que eu já tô perto do topo, cara Isso! O item já tá aqui do lado, mano Perfeito! E agora? Eu virei de gelo Peraí, mano Cadê aquele pangaré? Onde é que ele foi parar? Agora é o meu momento Eu vou atacar ele, cara Fica frio aí, Cadu Pangaré Como é que eu morri? Você não vai me vencer, cara Eu vou conseguir mais poderes antes de você O próximo elemento que eu tenho que conseguir é o mesmo do Cadu O elemento de natureza, de terra E a bússola já tá apontando pro próximo destino Que eu tenho que ir agora Aparentemente eu tenho que ir bem reto, cara Eu só espero que o Cadu não continue me atrapalhando Como é o elemento de terra Ele pode estar literalmente em qualquer lugar, cara O que mais tem nesse mundo aqui é a natureza Enquanto isso, olha os poderes de gelo que eu ganhei, mano Foram três no total Um que eu transformo toda a minha volta em neve O outro eu solto essa orbe de gelo Que matou o Cadu E esse aqui eu construo uma barreira de gelo Pra eu poder me proteger dele Você Sai fora, Cadu Você me paga Quem você pensa que é pra ficar me matando? Tá irritadinho, Cadu Agora você não consegue me acertar Eu tô cheio de barreira aqui, rapaz Agora ficou pessoal, rapaz Eu tô nem aí pra sua barreira Eu consigo pular ela Vem aqui Eu não vou deixar você evoluir mais O elemento secreto vai ser meu Fica frio aí, Cadu Eu tô indo embora, rapaz Eu preciso do meu elemento de terra Pra chegar no seu nível Congelado Fica congeladinho aí Não me persegue, tá bom? Droga, cara O Cadu sempre na minha cola Eu tenho que ir logo rápido, mano Ele vai ficar me matando toda hora Que isso, Cadu Adivinha quem tá chegando Que negócio faz de fogo, cara Sai daqui Não, 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 não Pera, será que aquele gancho que o Cadu usou É o poder de terra, cara? Pelo que eu tô vendo, cara O caminho tá bem por aqui Não adianta fugir, não Provavelmente deve ser naquela ilha É nessa ilha aqui, não é, Cadu? Não, não, é pra ele É pra trás Volta aqui Ai, droga, ele tem barco É pra trás, né, pangaré Tchau Vamos, olha Olha que dia da hora, cara As árvores aqui são gigantescas, mano Pelo que eu tô vendo A bússola tá apontando pro meio da floresta Provavelmente é naquela árvore gigantesca ali no centro, ó Mas como é que eu vou conseguir subir uma árvore desse tamanho, hein, cara? Eu nem tenho bloco suficiente pra isso Suba a árvore, mãe Mas como, meu filho? Que que é isso aqui? Terra temporária? Pera aí Esse não é aquele poder do Cadu? Aquele gancho? Eu consigo grudar nos lugares Olha só isso, velho Então é assim que eu vou conseguir subir, cara Ah, garoto Assim tá muito mais fácil Que poder roubado, cara Olha quão alto que eu já tô Assim eu vou conseguir subir essa árvore rapidinho Aonde pensa que vai? Ah, não, não, não Quem é o pangaré que tá quejando em mim de novo? Cadu, é você? Tu não vai conseguir me atacar, cara Eu tô muito rápido agora Eu sou muito mais forte no elemento de terra Não adianta Blá, blá, blá Eu tenho que chegar até o topo da árvore E é isso que eu vou fazer Pera, será que é por onde o Cadu tá? Tem uma ponte Sai fora, Cadu Vem aqui Ah, eu vou te deixar preso na bolha, Cadu Toma Ai, não, 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 não Ai, ai, pangaré Fica presinho aí enquanto eu passo, tá? Tchauzinho, Cadu Tchau Volta aqui Que isso? Que isso? Cadu, você quebrou os blocos? Não vai tentar subir de novo, não Morre logo Não, 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 não Mas que droga Ele me matou, velho Pronto, matei aquele trouxa Mas eu não posso ficar aqui perdendo tempo com ele Eu tenho que conseguir o meu próximo elemento E me tornar o mais poderoso Tchau, tchau, problems Aparentemente o Cadu meteu o pé Provavelmente ele deve ter ido pro próximo elemento Que é uma coisa ruim, né? Ele não pode conseguir primeiro que eu Mas pelo menos o ponto positivo é que agora eu devo conseguir subir essa árvore em paz Sem ele ficar me atrapalhando Tanto que a bolsa não tá apontando, realmente, cara Tá em algum lugar aqui no meio, mano Mas onde? Realmente era nessa ponte, cara Tá aqui o poder de terra Ah, garoto Poder de terra adquirido E pronto, mano Agora eu tô super forte, cara Além desse poder De poder grudar nas coisas Eu também posso soltar aqueles dardos que o Cadu tava usando, ó Que é tipo uma flecha Eu também tenho o poder de terremoto Que ele utilizou pra poder quebrar os blocos Olha que da hora E o mais roubado de todos Tem um poder de bom, cara Olha isso Parece que com a força da natureza eu consigo voar, mano Que maneiro, velho E muito forte, cara Isso vai me ajudar a conseguir o próximo elemento Eu tenho certeza Dá pra controlar muito bem isso aqui Parece até que eu tô no criativo Agora o próximo elemento que eu vou conseguir É a alma O caminho pra ele fica bem pra lá E provavelmente é onde o Cadu tá, mano Não sei se vocês perceberam Mas a cada elemento que a gente passa Mais difícil fica de conseguir ele Como esse é o último elemento Antes do elemento secreto Ele deve ser super difícil Eu tenho que chegar lá rápido Antes que o Cadu consiga Olha, parece que tá rolando alguma coisa Dentro dessa caverna, mano Será que é aqui, cara? Parece que tem uma entrada, ó Cês tão vendo? Eu tenho que ficar com bastante cuidado Provavelmente o Cadu deve estar por aqui Não aguento mais É, Cadu, tá tudo bem aí, cara? O quê? Problems? Cê já conseguiu o da terra? Droga, não Eu tenho que matar esse cara o mais rápido possível É, mas o Cadu é bem forte Eu acho que ele vai conseguir matar antes de mim, não é? É, Cadu? Cadu? Não! De novo, não! De novo? Ele já morreu várias vezes nesse desafio? Bem que eu falei que ele era o mais difícil de todos Aparentemente esse cara é o mestre das almas A gente precisa derrotar ele pra conseguir o poder Só que ele não é um mob comum do Minecraft Derrotar ele não é nada fácil Tanto que cê como pode ver, ó Ele tá summonando um monte de bicho Ele é realmente o mestre das almas Mas eu tenho certeza que ele não vai ser páreo pra mim Ele vai ser derrotado muito facilmente Toma raio aí, rapaz E fica congelado Meu Deus do céu, ele summonou muito esqueleto Não, não, não Tem que voar pra longe Isso, boa, 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 boa Agora vamos usar o nosso poder de terremoto Pra poder acabar com eles Perfeito E pode vir, seu Zemané Eu vou acabar com você Morre, 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 morre O quê? Ele me matou? Como? Cadu, eu tô te falando Cadu, é impossível a gente conseguir derrotar sozinho esse monstro A gente tem que trabalhar junto Trabalhar junto? Eu com você? Olha o zumbi que ele tá summonando, Cadu É impossível você derrotar sozinho Problems, eu nunca vou precisar de você Ah, é, não Eu vou precisar sim, me ajuda Ah, você vai precisar, Cadu? Agora você precisa? Aham, sai daqui, bicho feio Ele tá summonando até Piglin, rapaz Ele tá doido Rapaz, eu tô quase morrendo Calma, Cadu, eu vou te ajudar Deixa eu derrotar esses bichos aqui Meu Deus, olha o esqueleto É o que eu tô te falando, Cadu Tá vendo? Só nós dois juntos que vamos conseguir derrotar esse cara Tá bom, Problems Você me convenceu Toma que tem remoto Ataca ele, Cadu Que eu tô congelando os zumbis Prende ele na bolha Prende ele na bolha Não tá dando certo Cadu, te prende na bolha Perdão É, você não tá me ajudando Ataque do raio Vai, Cadu Acaba com ele Cadu, a gente conseguiu Nós então vamos conseguir o elemento secreto juntos, cara Assim que a gente dominar todos os elementos Ele vai ser desbloqueado Mas vamos primeiro testar o nosso novo poder de alma Pronto, Cadu Nós viramos, cara Isso Peraí, a gente consegue invocar um cavalo Um golem de neve Um gigante de gelo Uma fênix Que tá metacana, inclusive Um zumbi, Cadu A gente consegue controlar almas, cara A gente invoca um monte de mob, mano Que da hora, cara Parece ser mob de vários elementos diferentes, cara É, são de todos que a gente conseguiu, né, Cadu A fênix é de fogo O zumbi é de terra O golem é de gelo Maneiro, agora a gente tem um exército Mas eu quero descobrir, Cadu Qual que é o elemento secreto E essa fênix não pode te atacar Então vambora, vai Olha, Cadu A interrogação que tava aqui no meio sumiu Agora abriu um buraco Eu não sei, Cadu Mas muito obrigado por não ficar mais competindo comigo Nós dois conseguimos o poder máximo Olha, parece que é um novo elemento, Cadu Deixa eu dar uma olhada Escuridão? Caraca, será que esse é o mais poderoso de todos? Vamos testar, cara E olha, Cadu A gente virou o poder das trevas, cara O elemento final Vamos testar todos os poderes, mano O primeiro deles é... Olha, a praga da escuridão Mas que loucura O que ele faz? Aparentemente deixou meus corações tipo de Wither, Cadu Caraca, que da hora A gente tem também essa orbe da escuridão Que é bem poderosa Nossa, você quase me matou Ele é muito forte Não acerta mais não, Cadu Pelo amor de Deus Você quase me matou também A gente tem apocalipse Cadu Meu Deus do céu Eu abri um buraco negro que tá saindo zumbi, Cadu Cuidado, Pro Ele vai destruir o mundo Isso é muito poderoso E o poder final É um buraco negro de verdade Ai, eu tô sendo sugado Você precisa aprender a sua lição, Cadu É não ficar debochando de mim, tá entendendo? Agora nós dois temos o mesmo poder Morri Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau